Fala pessoal, beleza? Minsky aqui com vocês. Vamos continuar a série de GTA San Andreas. E bora lá. Misappropriation. Esse cara é folgado, velho. Galera, já deixa o like no vídeo pra fortalecer o trabalho. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Temos conteúdos todos os dias de GTA San Andreas e muito mais. Olha o tanto de querosene que ele tá atacando. Onde está o Hernandes com aquele f*** de carne? Ele já foi embora por muito tempo, Tenpenny. Ficou um pouco mais grato, amigos? Como você gostou desse, seu pedaço de f***? Isso te dá uma ideia de como grato de f*** eu sou? Eu odeio esse gênio. Falei, f***! Você pregando atenção? Agora, há uma cidade de ruínas no sul de aqui. Aldeia, Malvada. E há algum pedaço de f*** de DEA Oficio de FBI conversando com um agente de FBI com um dossiê. Agora, você pega o dossiê e você faz os dois de eles desaparecer. Só o CJ tem os dedos separados nessa cutscene. Keep the target. Beleza, vamo lá. Fazer o trabalho sujo do tempo ali. E... Começou! Aproveitar que tá aqui e pegar o jetpack. Pra que sofrer? Aproveitar que tá aqui. Para que sofrer? . 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 É dessa vez, cara. Maravilha. Mais uma missão concluída. Se gostou do vídeo, deixe o like para valorizar o trabalho que é feito para vídeos de GTA Sandras e muito mais. Se inscreva aqui no canal. Galera, muito obrigado a todos. Fiquem bem. Tudo de melhor sempre. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.